O que é isso? E aí, o que é isso? Vamos lá, vamos lá. O que é que é que é que é a perna? O que é que é que é que é a perna? O que é que é que é que é a perna? O que é que é que é que é a perna? O que é que é que é a perna? O que é que é que é a perna? O que é que é que é a perna? O que é que é que é a perna? O que é que é que é a perna? O que é que é que é a perna? O 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 que é que é a perna? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Obrigado.